A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Termina hoje a Cimeira Mundial sobre a conservação das espécies selvagens em Joanesburgo, na África do Sul, onde estão reunidos os representantes de 182 países e da União Europeia. Este evento tem por objetivo a definição de medidas concretas para proteger melhor algumas das espécies mais vulneráveis do planeta. A União Europeia participa pela primeira vez como membro de pleno direito, procurando promover a adoção de medidas internacionais mais rigorosas contra o tráfico de espécies selvagens, em consonância com o Plano de Ação da União sobre este mesmo tipo de tráfico e apoiando vivamente a manutenção da proibição do comércio de marfim. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.